E aí Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje eu vou falar sobre um pequeno acessório que eu já falei no outro vídeo Mas ocorreram algumas coisas e eu tive que comprar um novo O que nós vamos falar? Sobre carregador de celular Sobre aquele carregador que a gente usa ali no cinzeiro, sabe? Então, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, eu já tinha esse aqui na minha casa Beleza? Qual foi o problema desse aqui? O problema desse aqui é que ele é só de 1A Vamos ver se focaliza Não vai focalizar Então, ele só é 1A O que acontece? Ele é muito fraco e ele não aguenta carregar meu celular com o Uber e com o GPS rodando O que acontecia? A bateria do meu celular com o Uber e o GPS rodando durou 1 hora, 1 hora e meia Com ele, ela durou 5 horas Mas ele, meu celular, iria descarregar e morrer Ainda bem que eu tinha o meu bunker de bateria e eu conectei ele Então, o que eu fiz ontem? Ontem de tarde, antes de sair para trabalhar, eu passei em uma lojinha e comprei esse aqui Tudo bem? Se vocês verem, ele até é bem maior que o outro, ó Beleza? Esse aqui é 2.4A, então ele é praticamente duas vezes e meia mais forte que o outro E ele tem duas entradinhas USB, então eu posso carregar o meu celular e ainda fica uma entrada USB livre Então, esse aqui eu andei com ele, ele manteve o meu celular e carregou o meu celular até chegar a 100% a bateria dele Então, o que vocês precisam é um carregador que tenha mais de 2A, beleza? Se você não tem ainda e for comprar, às vezes esse aqui custa R$10, beleza? Esse aqui custa R$25, mas vale a pena o investimento Tudo bem? Valeu pesada, tudo de bom para vocês Fica aí minha dica de hoje Tchau